O que acontece bastante, e isso vocês vão talvez concordar, talvez discordar de mim, mas eu percebo muita gente conversando, ah, pô, eu não vou comprar a moto de pista, porque pô, a moto de pista sempre está utilizando ao extremo, não sei o que, não sei. Mas muitas vezes ela está comprando uma moto que vai para o rod de moto e o cara fica cortando o giro a milhão. Então assim, a moto tem 2 mil quilômetros e o motor dela. Às vezes o pessoal comentar, mas a moto tem só 3 mil quilômetros, assim, quantas horas de corte de giro? Então eu não sei se já chegou a acontecer isso, chegar a moto para vocês lá, eu digo que isso aí é moto Kinder Ovo, né? Comprar a moto vem uma surpresa dentro do motor depois, né? Isso pode acontecer também, né? E aí fica mais difícil de vocês avaliarem, porque a moto chega lá rodando normalmente, pode ser que daqui a pouco... É que a gente vai pela quilometragem do Paimão, né? Então se haver uma... Mas o equipamento que é usado para fazer a leitura, né? Para fazer um remapeamento, para fazer uma leitura, ele consegue identificar? Na geração tem esse equipamento? Acho que o Interno tem também, não. Para ver a quilometragem original na eletrônica da moto, na verdade, né? Na verdade, esse equipamento faz a leitura, quando a moto está engrenada, em ordem de marcha. Se a moto trabalhar em sistema de neutro, ele não vai contar... Exatamente. Mas ele não consegue... Baixar a quilometragem da moto, daí no aparelho, dá de ver a quilometragem real... Ah, não. Se for já assim, porque vai ter tantas horas percorridas e vai... não vai bater... Mas, é, essa questão de baixar a quilometragem, isso já é crime, isso é fraude, né? A gente já está falando de algo que, pelo amor de Deus... Não, mas o Interno, ele não consegue, por exemplo, o equipamento, ele não faz uma leitura de... De corte de giro... Não, não. Sim, de pico do motor, assim... Sim, a gente tem equipamento que, por exemplo, a gente já levou a garantia de moto esportiva... Do cara chegar, ah, minha moto quebrou por 3.000 km. Só que foi diagnosticado que a moto dele quebrou em rotação de corte de giro e... Não, se ela estivesse em ordem de marcha, ela não poderia ter feito aquilo, entendeu? Então ela tem uma espécie de telemetria, vamos dizer... A BM Nova, ela, na verdade, a BM Nova, se ela estiver em neutro... E se tu virar o acelerador, ela vai a 1.500 giro e... Nossa, isso devia ser obrigatório, né? Não, não levanta o giro. Só engrenada. Só engrenada pra levantar o giro. Aham. É, o que é um perigo, né? Sim, aí vai embreagem pro pau, vai todo pro pau, né? Caniba, a gente estava conversando antes ali de iniciar essa gravação aqui, que tu recebe bastante motos de até 500 cilindradas, né? É comum acontecer esse tipo de situação, essas motos de menor cilindrada? Acontece. É mesmo, mesmo, mesmo parâmetro, é tudo igual, cara. É. O cara que faz isso, vamos dizer, com uma moto grande e alta cilindrada, ele faz... Ele faz com uma BIS, ele faz com uma CG, ele faz com uma GS500, com uma CB500. Aham. Ele faz igual, entendeu? E não... Com menos tecnologia, fica menos também... É provável que vai conseguir descobrir alguma coisa. Não tem como tu saber, entendeu? Sim. A cara que tá linda, bonitinha, linda... E o cara pegou, fritou um monte a moto, falou, ele pode trocar até o pneu da moto, né? Bota um pneu zero ali, faz borrachão com a moto, bota em mil quilômetros, mas já levou uma surra de 30 mil, entendeu? Então, é bem complicado. É, como luto. É claro que isso afeta somente o motor, né? Porque a suspensão e outros itens da moto vai ser de acordo com a quilometragem de painel, que estão preservados. Sim, exatamente. E até a gente estava falando sobre a questão de queda, né? O quanto isso, Bruno, dá pra aferir se foi uma queda de, digamos assim, de grande monta, assim, quando a gente vai fazer essa consulta naqueles órgãos que você havia mencionado. Quem é que faz essa avaliação e quanto que é confiável essa avaliação pra fazer essa consulta? Essa consulta, ela vai te dar o histórico positivo ou negativamente. Vai te consultar, a moto já se envolveu em sinistro. Sim. A avaliação do sinistro, que vai agregar na motocicleta, o ideal, quem vai fazer, o profissional que vai do mecânico ao caníbero, quem chegou lá, o caníbero, minha moto tem sinistro no que que aconteceu nessa moto. Então ele vai fazer uma verificação, provavelmente ele vai tirar a carenagem, vai verificar, a moto pegou quadro, a moto, uma parte do motor aferil, foi feito isso. E daí o cliente vai voltar na ponta do lado e vai ver, não, minha moto realmente foi recuperada muita coisa, então o valor agregado dela vai baixar. Você vai ver no prontuário da moto se alguma seguradora cobriu algum dano, aí tu consegue ter o prontuário da moto vai aparecer, se for de pequena, média ou grande, grande. Inclusive, moto recuperada, como carro também, recuperado de sinistro, de grande monta, ele vai anotado no documento. Mas é uma sigla, não sei exatamente a... É, o que acontece, a gente vê muito no campeonato e tal, existe muita moto baixada, né, moto de leilão, que ela realmente deu a perda total. Aí ela passa por um processo lá de sucateamento, que eles falam, né. De ressuscitação. E aí é furado o número do chassi, emitido uma nota fiscal e aí essa moto não pode mais rodar em rua. Ela vai poder participar de eventos esportivos, de eventos de wheeling, em ambiente fechado e isso acontece. Quando acontece, quando acontece em acidente de rua, aí o procedimento é o outro. Acho que quando dá baixa mesmo... É, é, não, não. Quando tem... No caso da seguradora, o Paulista estiver errado, mas no caso da seguradora, até um determinado percentual de dano, ela é recuperável, né. Então, dependendo desse... Ele tem um range ali que vai dizer, ah, até 20% é recuperável e não existe anotação. Né, acima de 20% de dano, até 70% de dano, eu não sei se são esses limites, mas até 70% de dano, ela é recuperada de sinistro e ela recebe uma anotação no documento. Né, então com essa anotação no documento, tu consegue saber o nível do dano. É, mas essa baixa de leilão, ela também não é só por causa de acidente. Não, a baixa de leilão... A baixa de leilão é, às vezes, a moto tá financiada, o cara não paga, a financeira toma e vai pro leilão. Ah, sim. Então, a baixa de leilão... Mas aí ela vai poder... Mas aí ela vai poder voltar pra rua. Mas aí ela volta pra rua. Volta, pode voltar pra rua, sim. Eu acho que somente quando ela recebe a anotação de perda total... O que o pessoal tem que tomar muito cuidado quando tem a anotação de seguradora, é que ela pode não ser por um acidente. Ela pode ser uma recuperação de voo. É. É, é verdade. Porque a seguradora, ela anota... Mas ela fica anotada, é isso. Fica anotada no pronto-ário, que foi por furto ou roubo. Então, mas eu acho que é aquilo que o Bruno iniciou. Acho que todos os assuntos que a gente não tem devido domínio, né, a gente deve buscar um profissional adequado. Exatamente. Então, assim como quando quebra um motor a gente busca um mecânico, né, quando vai fazer uma compra busca um despachante, busca uma empresa que faz avaliação, né, de veículos e tal, pra poder... Porque existe também um outro caso que é a transferência quando a moto de outro estado. Porque apesar dos DETRANS estarem, acho, abaixo do SINETRAN, né, o DENATRAN, né, alguns procedimentos são diferentes, né, Juliano, no caso da XL lá. É, porque... Os caras colocaram no documento, a moto era do... É da Bahia, né? Não. Pernambuco. Pernambuco. Ah, Petrolândia. É de Petrolândia. E eles colocaram XM 350. Não. Só XL. Só XL. Eles não botaram a cilindrada. E aí não botaram cilindrada. Isso, né? Pernambuco. É tudo, é... É aceitável. É aceitável. Só que o estado de Santa Catarina é obrigatório a ser esperado assim. Então, pra transferir, deu um pouco... Até porque eu já tive a oportunidade de correr lá em Caruaru, que faz parte lá, é em Pernambuco, e eu percebo que lá existe muita moto abaixo de 50 cilindradas, né, que aí o próprio código de trânsito diz que o uso de capacete não é obrigatório. Então, no centro de Recife é muito comum... É muito comum... Tu... China. China. É, exatamente. É, exatamente. É algo que eu não entendo, né? Porque, pra mim, uma vida é uma vida, independentemente se ela tá em cima de uma mil cilindrada... Não, e outra, né? Assim como tá em 50 cilindradas, um carro bate e te passa por cima. Exatamente. A parte de 50 cilindrada nem um CNH precisa, né? É, exatamente, nem CNH precisa, só que aí a gente vai entrar numa discussão... Pararam a minha filha no Ablitz esses dias aí, e queriam lixar ela. Queriam botar alguma scooter? Um quadriciclo andava ali. Esse que tava aqui atrás? Tava ali atrás. Não, olha... Então, assim, a documentação eu acho que é imprescindível que o cara consulte um profissional mesmo, né? A geração tem dentro da geração, tem... Tem muitos paixões... Só, assim, que eu pergunto, só frisando que agora, como nós somos concessionária Marra aqui, afiliados da geração, todas essas dúvidas referentes à procedência podem ser resolvidas aqui no Baremoto, comigo e com o Luciano, né? A gente vai ter todo o respaldo da geração, do grupo de geração, né? Então, toda essa dúvida de documentação pode ser tirada aqui com a gente também, com o pessoal do norte da ilha, que... Quem quiser comprar aquela R1M que tava aqui semana passada... Fica à vontade. Fica à vontade. Vai ser muito bem recebido. Tá, vai ganhar um negocinho de frango ali? Não, ganha frango. Ganha frango, ganha catapolenta. Chorra, cara. Na negociação a gente pega periquito que não fala. Tá valendo, tá valendo. Caníbal, a gente só voltando um pouquinho com relação a essa questão da recuperação de moto, né? Certo. Quando chega uma moto ali que sofreu algum tipo de acidente ou queda, qual é a avaliação que se faz para dizer para o cliente, ó, ainda vale a pena recuperar ou não vale mais a pena recuperar? Não, não vale a pena.